Não quero dizer que não, mas tem o meu compromisso Tu tá ligada qual é? A multa não tem juízo Fomos errados ao se envolver Nós perdemos a razão, tanto eu quanto você Não quero ver o seu mal, eu só te desejo bem Mas não posso ficar contigo, amor, eu tenho alguém Errado, admito, eu não vou esconder Mas pra mim não foi em vão, ainda penso em você Não quero dizer que não, mas tem o meu compromisso Tu tá ligada qual é? A multa não tem juízo Hoje eu sinto que o amor foi verdadeiro Mas só te dei um pedaço do meu coração Se eu te desse inteiro não controlava a paixão Não vou me fazer de vítima, eu fui o vilão Mas quem brinca com amor não obtém o perdão Não, não quero magoar você O que vivemos foi bom, mas é melhor esquecer Não, não quero magoar você O que vivemos foi bom, mas é melhor esquecer Ainda tenho esperança de ficar contigo Mas não posso esquecer, tenho meu compromisso Nunca faça ninguém o que não quer pra si mesmo Mas jamais perca a razão Nunca perca a cabeça Não quero dizer que não, mas tem o meu compromisso Tu tá ligada qual é? A multa não tem juízo É, o destino nos propôs assim Faria de tudo pra saber qual vai ser o fim O final dessa história, desse amor proibido Se tu vai seguir sozinha ou vai ficar comigo Marboada já está com tudo que aconteceu Tô ciente que o culpado dessa história fui eu Culpado por me envolver, esquecer quem me ajudou Mas se culpado já sou, então quero seu amor Não quero dizer que não, mas tem o meu compromisso Tu tá ligada qual é? A multa não tem juízo É, eu tenho o meu compromisso Tô precisando, a multa não tem juízo Tô precisando, a multa não tem juízo